Te aquieta, Manganga Te afasta pra lá, boi rei nojim Ei, gado DJ André Azi, André, galera Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão Ele é, ele é corno, mas é meu amigão Com chifre desse tamanho, nem passa no portão Finge que não sabe, que nem tá nem ligando Finge que não sabe, que nem tá nem ligando De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno boi Boi da cara preta Pega esse menino que só come uma buceta Temendo porque ela traiu, mas voltou depois Temendo porque ela traiu, mas voltou depois Ela é safada e ele é boi Uma tarde bem tristona Gato muxo e sem barra Não lamenta não sei Porque eu que não vem Nem mais a bui Não vem mais A bui A gente não vai A gente não vai A gente não vai A gente não vai Ele é corno, mas é meu amigão Ele é corno, mas é meu amigão Com chifre desse tamanho, nem passa no portão Finge que não sabe, que nem tá nem ligando Finge que não sabe, que nem tá nem ligando De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno boi Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que só come uma buceta Temendo porque ela traiu, mas voltou depois Temendo porque ela traiu, mas voltou depois Ela é safada e ele é boi